Olá pessoal, eu sou a Tecastro e hoje venho convidar vocês para tomar um cafezinho comigo Recordando a novela A Mentira E antes de eu fazer o meu comentário sobre essa novela Gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Vem essa forcinha para a gente, vai lá, se inscreva Então, como diz o nome, a história é uma mentira É a história de duas primas, Verônica e Virgínia Que são criadas pelos seus tios, Teodoro e Sara Virgínia se finge de recatada, de boazinha Puxa saco da tia, da tia Sara E preferida também da tia E Verônica é mais expansiva Ela faz teatro É mais alegre E a tia Sara Não aprova muito o comportamento dela Mas mal sabe essa tia Sara O quanto ela vai sofrer nas mãos da Virgínia Verônica, a prima fria e calculista Mentira Virgínia, a prima ideal para casar Mentira A intriga muda o destino para sempre Porque a história toda começa contando, né, sobre a Virgínia Essa Virgínia tem um namorado Esse rapaz chama Ricardo Que foi tentar a vida no interior, numa fazenda Fabricando tequila Para dar uma boa vida para ela Que a Virgínia é uma moça rica Uma Fernandes Negrete Então Ela pega uma parte do dinheiro dele, né A Virgínia E vai aplicar Só que a Virgínia tem um caso com o Santiago E os dois Roubam o dinheiro Desse Ricardo Só que quando A Virgínia descobre Que o primo Né O filho verdadeiro, né De Sara E Teodoro Vai voltar O que que ela pensa? Vou Me casar Com o João Porque ele é rico Vou ficar rica Então o que que ela faz? Ela escreve uma carta Para esse Ricardo Dizendo que ela não perdeu o filho dele Que ela abortou E que ele era um péssimo homem E que ela nunca gostou dele E que o dinheiro que ele fez Para Que ele perdeu Para fazer um negócio Se perdeu E para ele esquecer dela Que ela não quer mais nada com ele Para que ele queime tudo O que tem dela Então ele vai E ela assina Vê Ele vai Começa a chorar Começa a ficar agressivo Aí vai lá E realmente queima As coisas que tem Só que ninguém Na fazenda Nunca viu Essa Virgínia E nisso, né O irmão dele O Demétrio Né E o João Acabam os dois Se encontrando No avião Fazendo amizade Voltando Para casa E Quando Né Os dois estão vindo Nisso O que acontece Lá na fazenda O Ricardo Acaba pegando Uma arma E acabando Com a sua própria Vida E nisso Todo mundo escuta O tiro lá da fazenda Chama o médico Que é bêbado Que chega lá Depois Mas ele já está morto Quando o Demétrio Chega Na fazenda Para ver o irmão Ele descobre Que o irmão Se suicidou Aí ele se pergunta Mas por que Que ele se suicidou Se ele estava tão bem Se ele estava tão feliz Aí O que ele encontra Essa carta Né Com essa mulher Terminando Um broche Com a letra V E sabe Que ele já trabalhou Né Que ele conhece A família Fernandes Negrete É isso Que ele tem Então Então ele jura Demétrio jura Que vai se vingar Dessa mulher Que fez o irmão Morrer E vai para a capital Né Para ver Essa família Fernandes Negrete Para descobrir Quem é Essa tal mulher Porque o irmão Dele tirou a vida Uma mulher É a causa Da morte De Ricardo Seu irmão Demétrio Decide se vingar Eu juro Que vou fazer ela Pagar pelo que fez A pessoa Então no dia Da festa Né Nisso Quem aparece Na festa De repente O Demétrio Né E Ele vai em direção Quem logo Que ele conhece A Verônica Que vai lá Os dois se encontram Né Aquele encontro casual E ela leva ele Né Para procurar o João E Põe ele sentado Na mesa dela Então os dois começam A conversar Né E o João Fica com ciúme Do Demétrio Só que ele não para Por aí Porque ele quer saber Né Quem é Essa Verônica Então ele começa A aparecer Né Lá na casa Dessa Verônica E começa A descobrir Ela mesmo fala Que já conheceu Ricardo Porque esse Ricardo Era conhecido Ele trabalhou Na Com os Fernandes Negretes Então ela fala Que conhece Então ele já fica Achando Deve ser ela Se envolve Com a pessoa Errada Então você quer Casar comigo Ou não E acaba Transformando tudo Num verdadeiro Tormento E nisso O João Se encanta Pela Verônica E quer ficar Com a Verônica Só que a tia Sara Ela quer Que o filhinho Dela querido Né Namore E case Com a Virgínia A Santa Virgínia Boazinha Prendada Né Que é a Maior Sobrinha do mundo E a Virgínia Fica com raiva Porque ela quer Ficar com o João Ela quer ser rica Então o que que a Virgínia faz de raiva Inventa que a prima Abortou Que a prima fez um monte De coisa que não fez Inventa um monte De coisa Um monte de barbaridade Fazendo que o teu próprio Teodoro Que o tio que tanto gosta Da Verônica Fique com o pé atrás Com ela Desconfie dela Fazendo até o João A duvidar dela Da integridade moral dela Isso tudo A Virgínia faz Para se vingar Da Verônica E nisso A Verônica Logicamente Nunca Assim nunca se envolveu Com ninguém E acaba se envolvendo Com Demétrio E os dois acabam Se apaixonando E ele Acha que é justamente A Verônica A mulher Que matou O irmão dele Matou não Que fez o irmão dele Sucedar Por causa dela E os dois acabam Se casando Só que ele leva ela Lá para o fim do mundo Porque essa fazenda É longe Para caramba E O que que ele faz Ele faz da vida Da Verônica Um inferno Porque ele acha Que foi Ela De cara Uma forte atração Surge entre eles Mas ele me fascina Juntos Vão viver Todas as loucuras De um intenso E estranho amor Aí depois mostra A Virgínia Lá tentando Dar em cima Do Do primo Lá do João Não querendo largar Chorando Para a tia Que ela é a mulher ideal Para o João E a tia Apoiando Que os dois Têm que se encasar Não sei o que Ela se mostrando De dona aprendada E salva Suas escapadinhas Para ter seu caso Com o Santiago Que aí o Santiago Acaba sendo Professor dela Para poder aparecer Para poder aparecer Na casa dela E lá Dar uma olhadinha Nela Só que o João Não se conforma Com o casamento Da Da Verônica E começa a beber E ele Acaba Ficando muito revoltado E mesmo assim A tia Sara Quer Que ele case Com A prima Virgínia A santa Virgínia Aquele santa Não tem nada E nisso A Verônica Está lá Sofrendo Comendo pão Que o diabo amassou Porque o Demetrio É muito mal Ele chega a se rute A gritar A berrar E ela não entende O porquê Que ele tem Tanta raiva dela Ela diz que não Quer ficar com ele Que vai embora E ela acaba Fazendo amizade Com o André Que é um homem Que faz Assim mais velho Do que ela Que faz negócios Lá com eles Então aponta As coisas para ele Ele termina Apoiando ela Escutando ela E nisso O Demetrio Ainda fica Com um ciúme dele Que é onde se viu Ela está ali Perto dele E começa Mais brigas Ainda E o Demetrio Faz da vida Da Verônica Um verdadeiro Inferno Mas o inferno Mesmo Tá Ele é muito mal Até chegar ao ponto De falar para ela Do que se trata O que ela tinha com o Ricardo Ela fala Nunca teve nada Com o Ricardo Aí ele fala Que teve E mostra o broche E começa a falar Começa a xingar ela Mostra a carta Ela falou Esse broche não é meu Esse broche é da Virgínia O meu está comigo Aí ele para Ela pega Se ofende Aproveita E se manda Com esse André Vai embora Com esse André Aí é que o Demetrio Acaba descobrindo Toda a verdade E aí A Virgínia Vai forçando a barra Para o João Querer casar com ela E a mãe A Sarah Forçando a barra E nisso Eles conseguem Fazer com que o João Aceite O casamento Mesmo sem gostar Da Virgínia Só para esquecer A Verônica Aí está lá No dia do casamento Na igreja Nisso Chega A Verônica Aí eu falei Agora ela vai acabar Com o casamento Da Virgínia Não Os dois casam Ela aparece Vai lá Faz uma gracinha Mas não impede O casamento Eu achei que ela Impediu o casamento Aí vai todo mundo Para a festa Aí ela entra Primeiro na casa Verônica E pede para subir No quarto Para ficar esperando A Virgínia Aí a Verônica Sobe Nisso O Demetrio Também vai para lá E vai todo mundo E a Virgínia Aí a Virgínia Aí a Virgínia Aí a Virgínia Fala 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 Ah, mas eu terminei Com ele Eu não gostava dele Não deu certo Eu Gostava Era do João Não é normal Você terminar Com uma pessoa O que eu fiz de errado Aí Aí fica o tio E que foi isso mesmo Mas da Verônica Da Verônica Né Só que Ela faz uma besteira Porque quando a Verônica Resolve Fazer as pazes Com o Demetrio Volta para a fazenda Né O que que a Virgínia faz Manda O Santiago Tentar matar A Verônica Porque Ela não suporta Escutar Que o João Continua apaixonado Pela Verônica E que nunca vai se apaixonar Por ela Que casou Sem amor E que não quer nada Com ela Então ela tem Ódio Tem raiva Ela odeia A prima Então ela manda Ele matar Só que não consegue Porque ela dá um tiro Atira na perna dele Ele não consegue atirar Ela acaba atirando Na Na mãe Que ela descobriu Que era a mãe Naquele dia Que estava lá E Esse Santiago Tem que fugir Só que ele é visto Aí a A Virgínia Tem que acabar Ajudando ele Botando ele no hospital Mas nisso tem pessoas Né Que vem E ele acaba Esse Santiago Acaba sendo preso Só que ele esperava Que a Virgínia Fosse ajudar ele Que a Virgínia Fosse botar o advogado E cadê E cadê Ela colocou lá Um advogado E depois sumiu Aí depois vai lá O João Vai todo mundo Falar com ele Mas ela vai te largar Aqui Ela não vai te ajudar Virgínia não vai te ajudar Então Esse Santiago Fica com muita raiva O que ele faz Ele conta Tudo Conta que o filho Que ela esperava Era dele E que ela pagou O médico Para abortar Só que o nome Que ela deu Ela deu o nome De Verônica Ao invés de dar De Virgínia Que eles arrumaram Um plano Para roubar O Ricardo Para pegar Esse dinheiro E gastar Que eles roubaram O dinheiro Da firma Dos tílios Que eles drogavam As pessoas Da Negócio Que ela sediava Feito uma ONG Lá Que ela fazia Para ajudar Os drogados Ao invés de ajudar Ela drogava Para eles guiarem dinheiro Vendendo drogas E Ele acaba contando Que ele foi lá Para tentar matar A Verônica Só que o advogado Dela Fala que não tem provas Que não consegue Que não pode fazer nada Então o Escovazio Que é uma cariação Frente a frente Um do outro Entre esse Santiago E a Virgínia Só que a Virgínia Se faz de santa E tudo que o Santiago Fala Ela diz que é Mentira Que não tem provas Que ele está fazendo isso Porque ela nunca quis nada Com ele Que não tem provas Aí a delegada fala Que não tem provas Que vai soltar ela Aí ela vai lá Olha para a cara Do Santiago Debocha na cara dele E dá as costas E se abraçada Com o advogado No que ela Se abraçada Com o advogado O Santiago O Santiago vai lá E rouba a arma Do policial Vai lá E pá Dá um tiro Nas costas dela Pega aqui Bem na coluna vertebral Fazendo com que a Virgínia Fique Tretoplégica Mesmo ela estando É Sem poder se movimentar Mesmo ela estando Tretoplégica Ela não se arrepende Ela ainda continua Com o ódio da família Querendo se vingar da família Ainda querendo aprontar contra a família Né? E querendo Se vingar Só que aí Não adianta mais Porque O Demetrio E a Verônica Já estão felizes Né? A Verônica está grávida E mesmo Com a Virgínia Tendo alterado Antes de ficar Tretoplégica Os exames Da Verônica A Verônica Dizendo que a Verônica Tinha um câncer A Verônica descobre Que não tem Mesmo ela tendo Uma gravidez Complicada Né? Um parto complicado Ela consegue Sobreviver Ficar feliz Com o Demetrio O João Arruma uma namorada Né? Os tios Né? Ficam felizes E A A Virgínia Mesmo numa cadeira de rodas Ela vai presa Que aí consegue Né? Se provar Né? A culpa dela Então o último capítulo Da novela Termina com o batizado Do filho Né? Do filho do Demetrio Com a Verônica Tá? Assim termina a novela Eu assim Eu falo novela razoável Tá? Por quê? A novela começou muito bem Porque ela sim Foi bem ágil Bem rápida A tia Não gostava da Como é que se diz? Da Verônica Adorava A Virgínia A Virgínia Outra atrizinha boa Porque eu estava à vontade De você dar um estapa Nela Porque ela é tão Fingida Que ela consegue enganar Todo mundo Ela só não engana a Verônica Mas o restante Ela engana todo mundo E também o João Que é o idiota Que vive atrás Da Verônica Não aceita que ela vai se casar com outro E fica bebendo E faz uma confusão tremenda Aí é ágil O sofrimento da Verônica Quando ela casa Com o Demetrio As maldades que ele faz com ela É maldade mesmo Tá? Ainda tem empregada Que é apaixonada por ele Que não quer ter caso com ele E não maltrata mais ainda A Verônica Só que depois Que descobre tudo Né? Que é tudo desvendado No dia do casamento A novela demora muito Ela vai se arrastando Até chegar Mais pra frente Isso quando a A Savergínia Toma um tiro Já tá lá no capítulo Cento e pouco Quer dizer Já se passou capítulos A beça Se arrastando Ela com aquela cara De fingida Entendeu? Achei que começou muito bem Mas a novela Esticou demais Se arrastou um pouquinho Demorou muito Pra acontecer as coisas Entendeu? Então Isso que eu achei A novela começou muito bem Com uma dinâmica Muito boa Né? Mas eu achei Que ela se arrastou Um pouco Demorando muito Pra acontecer as coisas Tá? Essa é a minha opinião Sobre A mentira Quem já viu essa novela? Deixa aí nos comentários Você gostou? O que você achou Dessa novela? Você gostou De ver essa novela? Deixa aí nos comentários Deixe seu like Que é muito importante Pra gente E não se esqueça De se inscrever No nosso canal Tá? Vai lá Dá essa forcinha Pra gente Ative o nosso Sino de notificação Pra você ficar Por dentro de tudo Que o canal Anissérie tem Anissérie tem programação Diferenciado Pra vocês Tá? Beijos Tchau